Fala galera, tudo certo? Eu é o Alexandre Ferst e hoje eu vim mostrar um pouquinho para vocês sobre o trator Série 7 230CV da Landine. A Landine é uma empresa que está no mercado brasileiro há 5 anos, fora do país, ela já está há 130 anos, certo? E hoje ela vem com o trator Série 7 230CV. Uma coisa que eu gosto muito de falar desse trator é a questão da gabine. Ela é uma gabine muito ampla, ela é sistema europeia, tá pessoal? Então ela vem padrão europeia essa gabine. Uma coisa muito interessante nesse trator pessoal é a questão de marcha. Hoje esse trator vem com opção, opção não, ele vem de Série 81 marcha, 54 para frente e 27 para trás. No que você ganha nessa questão de marcha? Nessa questão de marcha vamos dar um exemplo que você está trabalhando em 6, 7 por hora, automático ou semi-automático, que você tem que reduzir, ele vai reduzir para 5 até 4,5 por hora. Nessas gamas que a Landine tem de 81 marcha, você tem essa meia marcha entre 5 a 7 por hora, você trabalha em 6 por hora, onde que é o correto. Então o trator se apertou em 7 por hora, você bateu, ele diminui um pouquinho e continua nos 7, 6 e alguma coisinha. Enquanto os demais ele reduz uma velocidade de 1 km até 2 km. Beleza? Quer conhecer mais sobre o trator da Landine? Me chama aí ou entra em contato com eles. Vamos trazer mais vídeos também deles. E dê uma olhada nessa gabine pessoal. Não escuta o ronco de fora. Beleza pessoal? Siga Agricultura no Comando. Aquele abraço. Siga Agricultura no Comando.